Estou aqui no Parque do Dinago Era, em São Paulo, participando do Circuito Interforte. Essa situação é maravilhosa, começou ontem, foi um plano aqui, muita gente foi esse plano. E aqui do meu lado, para ir mostrar esse palacarão, 425. Tem três amigos que eu adoro. A Comunidade da Palacarla, que é a pessoa que organiza esse evento. Do lado dela é o Juliano, que é o diretor de marketing da DCM. E aqui o Mauro Lúcio, grande pecuarista do Mauro Lúcio, foi presidente do Sindicato Nacional de Paragominas, uma pessoa formidável, do Brasil inteiro, aprendeu a mostrar e a conhecer o trabalho. Eu vou começar pelas mulheres, obviamente. Carla, você abre o que você quer falar, cara, você não está feliz, não é só por mim. E no seu plano, você está lindo a todo. Tem que ir lá, né? É isso aí, gente. Maravilhoso. Mostrar a pecuária de ponta a ponta, é possível que tem empresas que realmente acreditarem na realidade. É, mesmo, pelo menos, uma dessas empresas é a DSM, que hoje defém a marca turística do Brasil, na América Latina. E aqui do lado, Juliano, que acreditou. Tudo bom, Juliano? Como é que está a nossa tortuga? Muito bem. Aqui em São Paulo, a capital precisava de uma rede de pecuária. O InterCorte está fazendo esse papel de trazer para cá e fazer um ponto de ponta a pecuária do Brasil inteiro. Pois é, gente. Olha, acreditar nesse projeto, trazer um projeto de tanta vanguarda, de tamanha vanguarda, que precisa, que solidifica esse projeto realmente. E é o que chama a atenção no circuito InterCorte, é a qualidade. Eu tive, em Cuiadá, né, que foi a primeira edição, agora dia 2 e 3 de março, extraordinário. Pecuarista, gente do negócio, participando. E olha, eu estou falando isso porque aqui do nosso é o Mauro Lúcio. Não é dinheiro? Eu acho que eu sou um cara muito feliz porque encontrar o Mauro Lúcio, no momento que eu preciso falar, que pecuarista de primeira linha, da prateleira de cima, participa do circuito InterCorte, aqui não podia ter prova melhor, né? Tá bom, Mauro? Tá bom. Eu quero dizer que isso aqui não fala, não, em filme. É, é? Porque eu consegui nos juntar. Diz que as pessoas, eu tenho que nos juntar aqui. Não quero ouvir.